Se você chegou nesse vídeo, possivelmente você gosta dessa parte de interfaces gráficas do Linux, personalizar o seu sistema, personalizar os ícones do seu sistema, personalizar o Grubb. Então se você curte isso, dá uma olhada aqui no meu canal, veja os outros vídeos que eu tenho sobre a configuração do Gnome e também dá uma olhada no blog, onde eu tenho vários pacotes de ícones que possivelmente você vai gostar. E bom, antes de começar esse vídeo, participe aí das nossas redes sociais, deixe seu like, comentário, comente sugestões de vídeos aqui embaixo que vai ajudar bastante a produzir conteúdo aqui para o canal que atenda as suas necessidades e dê uma olhada também nos nossos cursos de Shell Script e Linux que estão aqui na descrição com o código de desconto por apenas R$19,90. E antes de começar esse vídeo na prática, eu só quero mostrar um pouco sobre a lógica da instalação de temas do Grubb, porque existe uma lógica sobre essa configuração, tá? Então basicamente o processo se dá em baixar um tema pelo site do Gnome Look ou qualquer outro site, esse tema ele vai vir zipado, ou seja, vai vir compactado. Nós temos que extrair esse tema, que vai criar uma pasta, e dentro dessa pasta sempre vai ter um arquivo chamado team.txt. Esse é o arquivo central de configuração de temas do Grubb. Então na configuração do Grubb a gente simplesmente vai apontar o caminho até esse arquivo team.txt. O Grubb então vai carregar esse team.txt e o team.txt vai ter todas as lógicas visuais da configuração do Grubb. Então ele vai alterar toda a interface por conta desse arquivo, das instruções que estão nesse arquivo, tá? Então vamos fazer isso aí na prática agora. Beleza, então pessoal, vamos ver como que a gente faz para alterar o tema do Grubb, tá? Eu vou iniciar uma VM aqui de um Ubuntu, e você pode ver que ele tem o Grubb padrão, tá? Então, como que a gente muda o tema dessa tela aqui para deixar ele um pouco mais amigável, mais personalizado? Eu vou acessar aqui o meu sistema, deixa eu colocar em tela cheia aqui para facilitar, e eu vou te mostrar todo esse processo. Primeira coisa, a gente vai ter que selecionar um tema lá no Gnome Look ou qualquer outro site, a gente vai ter que fazer o download de um tema, tá? Então, beleza, vamos aqui na internet e tal, é Grubb themes, que é em inglês, né? Geralmente ele abre para nós aqui o Gnome Look, que a gente pode estar escolhendo algum tema. Então, aqui a gente tem os últimos temas que foram postados, e aqui a gente tem os mais baixados, que é o top, né? Então, você tem o score aqui e o ano dele. Então, eu vou pegar um último aqui, só para demonstrar esse Grubb theme aqui do Christian Sanks. Basicamente, você vai escolher o seu tema e você vai clicar aqui em Download Master Zip. Ele vai baixar um arquivo zipado, seja em zip, ou targz, ou xz, depende de como o desenvolvedor desse tema quis colocar ele, tá? Vou salvar esse arquivo, já baixou, vou aqui nos meus downloads, tá? Eu tenho aqui o Gnome Grubb theme, então eu vou extrair esse cara, e ele vai criar um diretório. Dentro desse diretório, ele tem todas as configurações do tema, as configurações gráficas, a programação gráfica dele. E ele sempre vai ter, ou pelo menos deve ter, um arquivo chamado theme.txt, que vai ter toda a lógica do programa. Esse é o arquivo que o Grubb tem que ler, você tem que apontar esse arquivo para o Grubb. E ele vai buscar todas as configurações aqui, vai ter todas as instruções, né? E ele vai fazer o carregamento de tudo. Por exemplo, aqui, desktop image vai ser o grubb.png, que vai estar provavelmente nesse diretório. Está aqui, grubb.png. Então, esse é o arquivo central que você tem que apontar para o seu grubb. Qual que é o ponto aqui? A gente tem que colocar isso aqui num diretório que pode ser lido pelo grubb, sem nenhum problema. Então, o ideal seria copiar, então Ctrl-C. Em outros locais, a gente teria que copiar ele aqui para o boot grubb. Esse aqui é o diretório do grubb mesmo. Se não tiver um diretório themes aqui, você pode criar ele sem problema algum. Só que a gente não tem permissão para fazer isso. Então, o ideal seria a gente fazer pelo terminal mesmo. Então, eu vou abrir o meu terminal aqui. Sudossu. Então, eu vou acessar aqui o barra boot grubb themes, que é onde eu quero colocar, certo? Agora, eu vou só mover aquela pasta para essa pasta aqui. Então, move barra home barra mateus barra downloads e a gente tem aqui o gnu linux grubb theme, que é essa pasta. E eu vou colocar em qual pasta? Na pasta que eu estou agora, que é representado pelo ponto. Então, você dá um ls e já está aqui o meu tema. Vou acessar ele e está aqui o meu arquivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apontar o caminho desse arquivo. Então, eu vou copiar o caminho dele, que é onde eu estou agora, barra theme.txt. Onde a gente coloca isso? A gente vai editar o arquivo de configuração do grubb, que é o barra etc barra default barra grubb. Se você não sabe trabalhar com VI, você pode usar o nano ou qualquer outro editor de texto que você queira. Entretanto, isso tem que ser feito como usuário root. Se você não sabe também como que funciona a configuração do grubb, tem um vídeo aí no canal bem bacana que eu explico toda a configuração do grubb, como que funciona a lógica, como que você atualiza o arquivo. Aqui existe uma opção chamada grubb theme, ou tema, né? Então, vamos lá. Grubb, underline theme, ou theme, né? E a gente vai colocar aqui o nosso caminho, que é o boot grubb themes. E aí coloca aqui qual que é o tema dele, barra theme.txt, tá? Deixa eu só conferir se é esse nome mesmo, que eu acabei me esquecendo. É, theme, tá, 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 tá lá, theme.txt. E é isso aí, você salva o arquivo agora, e você só tem que refazer a configuração do grubb. Então, update grubb, beleza? Muito, muito, muito simples. Recapitulando, tá? Escolhe o tema, baixa o tema, extrai o tema, coloca a pasta extraída pra dentro do barra boot, barra grubb, barra themes, tá? Copia a pasta, o caminho até o arquivo themes.txt. E esse arquivo você aponta no arquivo de configuração do grubb, que é o barra etc, barra default, barra grubb. Coloca lá grubb, underline theme, coloca o arquivo de configuração, que é esse theme.txt, atualiza o grubb, e agora é só reiniciar que ele já vai buscar o tema. Pelo menos é o que eu espero. Tá aí. Buscou o tema normal. Se você for aqui em opções avançadas, olha, ele mantém o tema normalzinho, tá? E vou dar um enter aqui, e ele já vai botar no meu sistema. Então você pode escolher qual tema que você quer. Talvez algum não funcione pra uma distribuição, talvez funcione pra outra. Mas o ponto é, o tema tem que ter o arquivo theme.txt dentro dele, ao qual vai ser apontado pro grubb, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente uma sugestão de vídeo, que eu tô lendo todas as sugestões pra fazer vídeos assim como essa sugestão aqui, tá certo? Então é isso aí, um grande abraço e valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto